Boa, 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 boa noite, Antio! Boa noite! Boa noite, jurado! Boa noite, 10 tentadores! Boa noite, galera! Maravilhosa! Que esse programa é melhor! Quem chamou você? É o Gá! Quem chamou você? Eu! Eu! Como é que funciona? Ah, que moço! Boa noite, a gente! Boa noite, eu vou entrar! Boa noite, eu vou entrar! Você acolou, Gerardoano? Ui! Abra a cortina e começa a... Ah, eu tô mais bonito! Então... Mandaram entrar, o Gá! Abra a cortina! Mandaram entrar, o Gá! Sou bem, mandou! Boa noite, quem mandou entrar? Quem mandou entrar? A anta da Erika, hein? Cadê a Erika? A Erika! Eu sou joa Erika! Cadê a Erika? Cadê a Erika? Cadê a Erika? Cadê a Erika? Vem cá, Erika! Vem cá! A bonita, com a calça de bicho! Por que você mandou entrar, você não é na vez dele? É... Na verdade, foi a Larissa, filha! A Larissa! Chama a Larissa! Ih, Larissa! Chama a Larissa! Larissa! E lá? Deu ruim, Larissa! Por que você mandou entrar, você não é na hora dele? É, eu acho. Eu achei que fosse, por desculpa. É? Alguém mandou, Larissa? O Aroldo que me falou que era pra ele entrar. O Aroldo! O Aroldo! Aroldo! Alô, Lucas! Você falou pra Larissa, que a Larissa falou pra ela que aqui ela veio de ele entrar? É, era a hora dele entrar. Vocês ficam ali pro papo curado aí, de tiara, né? Aroldo! 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 Agora chama a Luzibara! Chama a Luzibara! Aroldo! Aroldo! Chama de novo? De novo! Se eu chamou eu amarei! Aroldo! Então vamos lá! Olha, o cara é um carro! É um carro! Ele anda bem animadinho! Ele tá louco pra namorar, sabia? Olha, é uma graça! É uma graça! Vem aí! MC Coroa! MC Coroa! MC Coroa! Meu Deus! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Cadê o MC? Aí! Aí! Aí sim! Aí sim! Aí sim! O MC! Porra de... Abre a portinha! Abre aí! O MC que você vai cantar, tio! O Hati! Primeiro lugar! Quero te dar uma boa noite! Abre a portinha, por favor! Gostou, meu rapaz! Ó! Ó! Eu vou cantar, minha Hati! O que é? 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 Comila! O que é? O que é? I Hanngen! Música Muito bom Música 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 Música